Você falou que me amava e eu pensava Que o nosso amor não iria se acabar Agora veja que está tudo acabado Muito eu tenho penado A solidão me fez chorar Agora veja que está tudo acabado Muito eu tenho penado A solidão me fez chorar Acreditar no amor às vezes não se deve A ingratidão a gente pode esperar É bem comum oferecer nossos carinhos E depois noutros caminhos Com a ingratidão se deparar É bem comum oferecer nossos carinhos E depois noutros caminhos Com a ingratidão se deparar Foi muito triste ver você indo embora Depois de todas as promessas que me fez Se um dia sentires abandonada Minha casa está fechada Mas eu abro outra vez Se um dia sentires abandonada Minha casa está fechada Mas eu abro outra vez Você um dia me deu felicidade De você não tenho ódio ou rancor E os meus olhos que agora estão chorando Que estão só lhe esperando Pra brilhar de tanto amor Que estão só lhe esperando Pra brilhar de tanto amor Que os meus olhos que agora estão chorando Que estão só lhe esperando Pra brilhar de tanto amor Gostou do vídeo? Deixe o seu like, inscreva-se no canal E ative o sininho Para não perder nenhuma novidade